Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Coruja e hoje nós vamos falar do Doomfist. Mas antes de falarmos do nosso tema de hoje, se você ainda não é inscrito no canal do Coruja, por favor clique no botão de se inscrever aqui e lá no Twitch pra ajudar o canal a crescer cada vez mais. Agora vamos falar do nosso tema. Você já deve ter visto muita coisa aí na internet, afinal a internet é muito rápida e as redes sociais não perdoam. Basicamente o que você viu por aí foi, a galera quer o Doomfist, Terry Crews quer o Doomfist, Doomfist é um possível novo herói de Overwatch. A Blizzard adorou essa brincadeira toda e é por isso que nós estamos aqui e vamos falar disso hoje. Primeiramente vamos falar rapidinho do Doomfist. Ninguém sabe quem ele é ou como são suas habilidades. Tudo que se sabe é que esse nome apareceu no vídeo de lançamento do Overwatch. Nesse vídeo, o menino relembra de uma história onde o Winston venceu o Doomfist executando seu soco primata. E ainda, nessa lembrança, o rapazinho comenta que o Doomfist era capaz de destruir um prédio inteiro com um único soco. Pensa só que parada de doido. Nesse mesmo vídeo, ainda temos o irmão mais velho utilizando a famosa luva do Doomfist contra a Widowmaker, o que gerou uma grande explosão jogando ela para longe. Teríamos aí um indício de habilidade? Vou dizer pra vocês como eu imagino o Doomfist e as suas habilidades. Primeiro, o mais óbvio. As habilidades serão em torno da sua luva, parecido com o arco do Hanzo. Em segundo, o Doomfist, pra mim, será um ômico ou um ciborgue. E o efeito das suas habilidades vão ser baseado no som e força. Eu vou falar pra vocês como seriam essas habilidades. A primeira habilidade que eu montei aqui, eu dei o nome de Rajadas Sônicas. O Doomfist arremessaria ondas sônicas na direção do alvo, o que empurraria e causaria dano. Só que esse empurrão seria isolando o herói para trás. Isso seria bem legal pra você tirar um herói da jogada. Segunda habilidade seria um arremesso. Ele poderia utilizar a luva pra se deslocar rapidamente na direção de um alvo e jogá-lo na direção que ele veio. Você não teria como mirar. Ele simplesmente jogaria o herói que você mirou para trás do local onde você estava. A terceira habilidade que eu criei é a Paralisia Sonora. Doomfist daria um soco no ar e todos que estivessem em um cone à sua frente seriam paralisados por alguns segundos e tomariam dano. Isso seria uma habilidade bacana pra um tanque. A sua suprema, eu dei o nome de Final Punch, né? Ou soco super poderoso, algo do gênero. Seria o Doomfist fazendo um movimento de soco no alvo e esse alvo seria morto instantaneamente. E o corpo dele seria arremessado para trás, empurrando todos os adversários que estivessem em volta do corpo ou no trajeto para o lado, isolando eles por causa da força. Gostou das minhas ideias loucas? Diz aí nos comentários quais são as suas, porque eu tenho certeza que você já pensou em algo. Continuando, algo muito bacana sobre o Doomfist é que o nome parece ser um cargo. Pelo menos é o que deixa entender o banner no mapa de Numbani, onde temos três Doomfists. O Salvador, o Flagelo e o Sucessor. Agora, conjecturando sobre essa ideia, será que poderíamos dizer que tivemos um Doomfist bom e um outro mal? Assim, o Flagelo seria o Doomfist que lutou contra o Winston e foi derrotado. O que daria muito sentido ao nome Sucessor. Logo, teríamos um herói de verdade e não um vilão como o próximo Doomfist. E aí que entra Terry Crews. Se você não sabe do que eu tô falando, em que planeta você tava, meu amigo. Porque todos os grupos e sites de Overwatch estão falando disso. Ok, mas mesmo assim eu vou te explicar. Terry Crews pediu pra ser a voz do Doomfist. É isso mesmo que você ouviu. A melhor parte é que a Blizzard, mesmo não respondendo diretamente, deu a entender que achou a ideia genial. Pois ele visitou a sede da Blizzard pouco tempo depois dessa brincadeira. O que deixou tudo isso ainda melhor e mais interessante é que a comunidade abraçou a causa. Vários pedidos e montagens foram colocados na internet. Muitos fãs do jogo e do próprio Terry fizeram posts e mais posts pedindo a Blizzard para que isso fosse real. A Blizzard não liberou nenhuma nota oficial sobre o assunto. Mas cá entre nós, seria quase uma burrice não fazer isso acontecer. Agora, vamos juntar tudo isso. Nós precisamos de um tanque. Nós queremos um herói novo. Terry Crews está louco pra ser a voz do Doomfist. Ele já visitou a Blizzard e, pra colocar a cereja no bolo, segundo Kaplan, em seu último developer update, um novo herói já está no processo artístico. O que quer dizer que ele já passou por grande parte do processo de desenvolvimento e agradou muito a equipe. Isso coloca numa fila de possível lançamento bem próximo. Sinceramente, eu não vejo o porquê de não termos o Doomfist como nosso próximo herói no Overwatch num futuro logo ali. E você, concorda comigo? Coloca aí nos comentários, vamos trocar uma ideia. Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, por favor, não se esqueça de compartilhar e dar o seu like aí no vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho